E você está assistindo, se imputa em um seu grande sucesso Para que você abra a boca para cantar, a gente para para prestar atenção E você está assistindo, se imputa em um seu grande sucesso Para que você abra a boca para cantar, a gente para para prestar atenção E aí Eu muito conto com o meu Deus que está no céu Só que está feliz, joga a música em cima do clima E aí Eu muito conto com o meu Deus que está feliz, joga a música em cima do clima E aí Eu muito conto com o meu Deus que está feliz, joga a música em cima do clima E aí Eu muito conto com o meu Deus que está feliz, joga a música em cima do clima E aí Eu muito conto com o meu Deus que está feliz, joga a música em cima do clima E aí Eu muito conto com o meu Deus que está feliz, joga a música em cima do clima E aí Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, você, você Eu gosto de você, 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 você